Se alguém me perguntar assim, na boa, qual é o principal motivo dessa confusão que a gente tem diante do digital? Aí eu vou dizer, olha, a gente está vivendo uma mudança dread, disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida. É uma mudança, por ser estrutural, que modifica a macro-história, nós estamos acostumados a lidar com a micro-história, ou a super-micro-história. E a gente, então, não consegue entender o tamanho da onda que está batendo. Então, isso, beleza. Aí nós temos um segundo ponto, que é o seguinte. Bom, mas espera aí, não tem uma galera que deveria estar ajudando a gente a entender isso? E aí nós temos um outro problema, que quando eu falo isso, as pessoas estranham. Que é o problema da forma de pensar dos americanos. Os americanos, eles têm, eles lideram o mercado das organizações novas, eles conseguem criar as organizações novas, na maior parte das vezes. Mas os americanos têm um problema. A cultura americana, a forma de pensar americana, os teóricos, os filósofos teóricos americanos, você vê que até a gente falar de filósofos americanos não é tão comum assim. Você tem mais alemães, franceses, aí no caso canadenses, mas os americanos eles são os caras que o Thomas Kohn chama de os caras da normalidade. Os caras que vão trabalhar dentro da pesquisa de campo. E aí a partir daí a gente cria um problema, porque a gente está acostumado a tomar um remédio numa determinada farmácia, e a gente vai lá, pede o remédio, e aí a gente vai estar acostumado a consumir os remédios, as sugestões, a maneira de pensar dos americanos, e a gente acha que vai se dar bem em relação a isso, e a gente não consegue entender o mundo que a gente está vivendo, porque justamente as pessoas que estão explicando este fenômeno, que são as autoridades carimbadas pelo mundo inteiro, não têm o ferramental necessário para explicar o que está acontecendo. Nós temos aí numa análise de cenário, de qualquer fenômeno, nós temos duas variantes, a indução e a dedução. A indução é quando você olha para os fatos com os mesmos paradigmas. E a dedução é quando você procura olhar os paradigmas para entender os novos fatos. Vou repetir, indução, você olha para os fatos com os mesmos paradigmas. Dedução, você olha para os paradigmas para entender os novos fatos. É o que o Thomas Kahn chama de ciência normal, ciência extraordinária. Na ciência extraordinária a gente parte para a dedução. Não, não, do jeito que a coisa vai a gente não está entendendo nada, a gente não está conseguindo resolver. Há uma anomalia e você diz que temos que pensar uma outra forma de resolver esse problema. Aí você procura um novo paradigma. E aí você vai para a dedução. Os americanos são indutivistas por natureza. Além de tudo, eles têm essa questão do marketing, do curto prazo, da venda. Então vamos tocar o barco, vamos fazer que as coisas aconteçam. No momento em que você tem um cenário disruptivo, uma mudança dread desse tamanho, a gente não chega nos americanos. Foi o que eu entendi quando eu li, não entendi, mas foi o que eu senti, melhor dizendo, eu senti uma mudança na minha maneira de pensar quando eu li o Pierre Lévy. O Pierre Lévy, nos livros dele, não é num livro só, em que ele descreve que nós vivemos revoluções civilizacionais a partir de novas mídias. E aí ele vai dizer o quê? Qual foi a dica do Pierre Lévy, a primeira estação que eu comecei a minha estrada ferroviária, conceitual. Número um, temos que estudar a macro-história. Número dois, o motor da história tradicional, que é mudamos por causa da economia, mudamos por causa das lutas de classe, etc. Ele diz, não, mudamos porque quando chega uma nova mídia temos uma nova civilização. E isso quebra, tanto que se você perguntar para um historiador como é que começa a sociedade contemporânea, ele vai dizer que é a queda de Constantinopla em 1453 e não a chegada da nova mídia três anos antes. O papel impresso de Gutenberg. Então aí nós temos um problema. E aí então eu abracei os canadenses. E aí quando a gente vai analisar, a gente vai ver que existem três possibilidades de análise de um conceituador de qualquer coisa. Qualquer coisa que você for pensar na vida, que você for analisar, sempre tem três coisas. Você tem o fenômeno, o que é a coisa? Pandemia. O que é a pandemia? Ela está se multiplicando por quê? É pelo ar, é sexo, é pelo toque. E aí você então precisa definir o que é o fenômeno. Depois, como eu lido com ele? Como é que eu crio uma vacina? Como é que eu evito que as pessoas se propaguem? Eu uso máscara, eu faço lockdown, eu faço isso, faço aquilo. Eu lavo a mão com álcool, eu evito aglomeração. Então você começa a procurar uma metodologia. E depois você entra no campo da epistemologia. A epistemologia é, bom, diante dessa pandemia, quais são as mudanças, quais coisas que a gente está pensando diferentes, quais são as mudanças que a gente tem que fazer nos paradigmas das ciências. Aí você não está falando do fenômeno, você não está falando da metodologia, você está falando do ferramental, dos bastidores, da caixa de ferramentas que você usa para entender. Eu boto um desenho nesse artigo que eu faço, que eu chamo de plataforma de petróleo conceitual. Na plataforma de petróleo conceitual, a gente tem, acima do mar, o fenômeno, é o que todo mundo vê. No platô, a metodologia. E embaixo, a epistemologia. Um conceituador mais completo trabalha nos três níveis. Determinados conceituadores, como é o caso do Mark Lohan, é mais fenomenológico. O PLV é fenomenológico e apresentou algumas propostas metodológicas, como árvores do conhecimento, não sei o que, semântico. E a gente procura aqui na bimodagem trabalhar nos três níveis. Fenomenológico, metodológico e epistemológico. É um pouco por aí. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, bimodagem, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia. Mas existe a necessidade de a gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E este novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas. muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então, existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso quarto ano, na nossa sétima imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422.